Piscinas, quadras de basquete, pistas de atletismo. Instalações esportivas como essas, ligadas à prefeitura, estão presentes em mais de 96% dos municípios brasileiros, de acordo com pesquisa do IBGE. Na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro, uma ampla estrutura dá espaço a diversos programas sociais voltados à prática esportiva. Durante os Jogos Olímpicos, o local recebeu R$ 2,7 milhões em equipamentos do Ministério do Esporte. No Brasil, são 5.570 municípios. E em 2016, mais de 87% deles desenvolveram ações ligadas a esporte e lazer. É o caso do Esporte RJ, aqui na Vila Olímpica da Mangueira. O esporte a gente usa como auxílio na educação das crianças, principalmente com o tempo que elas têm ocioso. Para fazer atividade aqui, as crianças têm que estar estudando. E a educação que a gente traz através do esporte serve como auxílio para isso. De acordo com o levantamento do IBGE, 27,3% dos municípios brasileiros tinham escolas da prefeitura com campo de futebol, piscina, ginásio ou pista de atletismo em 2016. De 2003 para o ano passado, a média nacional dos municípios que faziam eventos esportivos cresceu de 93,6% para 97,8%. Além disso, em 2016, 7,3% dos municípios disseram ter implantado o Sistema Nacional do Esporte, criado em 2015 para promover políticas esportivas para a população. A intenção do Ministério do Esporte era que existisse para a política pública de esporte um sistema semelhante ao que já existe na saúde e na assistência social, que esse sistema faz com que estados e municípios tenham instrumentos, tanto de gestão quanto de legislação e de participação da sociedade na política pública de esporte. E na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio, um dos legados das Olimpíadas foi a piscina aquecida. Os pequenos atletas que fazem parte do programa Esporte RJ já reconhecem os benefícios da atividade. Eu estou achando muito legal aprender. É porque, tipo, se a gente estiver afogando, a gente já sabe nadar. A gente, né, os nossos músculos fazem o nosso corpo ficar bonito.